Cavalão tá doidão Regalopando o tempo, tranca na pista Cavalão tá chegando Cavalão não nasceu pra viver amarrado Gosta de pasto novo e de ser bem tratado Se você deixar o cavalão fechado Ele vai pular a cerca pra comer o cabinho Que tá do outro lado Cavalão tá doidão Cavalão tá doidão Tá relixando e galopando o tempo, tranca na pista Cavalão tá chegando Cavalão tá doidão Cavalão tá doidão Tá relixando e galopando o tempo, tranca na pista Cavalão tá chegando Cavalão gosta mesmo de viver à vontade No meio das portas, tranca em plena liberdade Se você deixar o cavalão sozinho Ele quebra a porteira e sai na carreira em busca de carinho Cavalão tá doidão Cavalão tá doidão Carrelixando e galopando o tempo, tranca na pista Cavalão tá chegando Cavalão tá doidão Cavalão tá doidão Carrelixando e galopando o tempo, tranca na pista Cavalão tá chegando Cavalão tá doidão 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 Carrelixando e galopando o tempo, tranca na pista Cavalão tá doidão Cavalão tá doidão Cavalão tá doidão Cavalão tá doidão Carrelixando e galopando o tempo, tranca na pista Cavalão tá chegando Cavalão tá doidão Cavalão tá doidão